Vai ser uma cápsula e nós vamos falar do desfile do 7 de setembro que flopou completamente, meu amigo. Não foi praticamente ninguém no desfile lá. O Lula estava esperando 30 mil pessoas nesse plano dos ministérios, meu amigo. Só foi os ônibus da galera lá da pelegada dele lá. Lógico que teve, né? É isso que o Lula sempre fez, pagar os sindicatos para mandar a gente lá para esses eventos dele. Impressionante o quão pouca gente foi no desfile do 7 de setembro e não só em Brasília, tá? Em outras cidades também. A coisa toda fica ainda mais absurda quando você compara com os desfiles de 7 de setembro do Bolsonaro, que era um presidente que valorizava esse tipo de coisa, né? O patriotismo e coisa e tal. Realmente a comparação é absurda. É aquele negócio, os petistas já estão chorando na internet dizendo que não que o que conta é a urna, que não importa e coisa e tal. Não, tudo bem, eu concordo, o que conta é a urna. Mas o que eu falo é que fica estranho, né? Porque, afinal, se a urna foi tão dividida, foi 50% para cada candidato. O Lula ganhou por um pouquinho só de diferença. Onde é que está os 50% que apoiam o Lula nesses eventos, né? Bom, vamos falar sobre esses assuntos. Essas notícias foram sugeridas por um monte de gente lá no arroba ancapsubot. Eu estou sem o meu sistema aqui, eu não consigo acreditar as pessoas, mas eu agradeço a todo mundo que sugeriu as notícias e agradeço a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então, olha só, o governo Lula estava esperando reunir 30 mil pessoas na esplanada no desfile do 7 de setembro. 30 mil pessoas é muito, mas muito menos do que ia com o Bolsonaro. Mas o Lula deu um jeito, ele disse que fez uma grande programação, ia ter o desfile aéreo, um monte de desfile, ia chamar um monte de gente, ia dar um jeito de encher a esplanada. Mas parece que não funcionou, não. O que foi, foram só os ônibus de sindicalista lá, né? O Metrópolis tentou ajudar o Lula. Então, o Metrópolis fez umas reportagens aqui, olha só, público chega a esplanada dos ministérios para acompanhar o desfile, filas foram organizadas por setores para acesso à arquibancada, né? E aí mostra o pessoal chegando aqui, com bandeira do Brasil e coisa e tal, formando fila para entrar nas arquibancadas ali, e pessoas com crianças, olha só, uma turma indo lá assistir mesmo o desfile do 7 de setembro. Ninguém tem dúvida que o pessoal, algumas pessoas iriam assistir o 7 de setembro, né? Agora, o pessoal sabe que as arquibancadas ali, elas são pequenas, né? E ter fila sempre tem mesmo. Geralmente, quando era o Bolsonaro, ficava tudo lotado, completamente lotado. O Metrópolis teve que dar uma ajuda aqui, dizer que teve fila para entrar na arquibancada. Sempre tem, mas olha só o quão pouca gente que tinha aqui na fila para entrar. E essas aqui são as arquibancadas cobertas, que são aquelas que tem poucas, na verdade, né? A maior parte do público acaba ficando na rua mesmo ali, quando tem público, né? Não teve, no caso. O pessoal aqui, ainda está o outro rapaz do Metrópolis aqui, querendo ajudar, dizendo que telões serão disponibilizados para quem não teve acesso às arquibancadas. É verdade. Todo 7 de setembro, você tem o pessoal que não tem acesso à arquibancada. O pessoal fica ali na rua para assistir o desfile. Você está ao vivo ali, você consegue ver o desfile ao vivo. Pra que telão, né? É o tipo da coisa que o cara fez esperando um público enorme e que não apareceu ninguém, na verdade, né? Mas, de novo, o Metrópolis está tentando ajudar. O Metrópolis disse que teve o público aplaudindo o Lula aqui. Se você tocar o vídeo, em determinado momento, esse pessoal aqui do lado, dá para ver que é uma das arquibancadas que estava na frente do palco principal, da parte principal, que é onde está o Lula aqui, né? O Lula está aqui com a faixa presidencial e coisa e tal. Então, logo aqui do lado, é uma das arquibancadas principais ali, que é de convidados, e estava o pessoal do PT lá, todo mundo com bandeirinha igualzinha ali. Sabe aqueles ônibus que o pessoal do PT faz, que o pessoal já sai, já sai com a camisa certinha, com a bandeirinha certinha, né? Já o sanduichinho de mortadela para comer depois da manifestação. O pessoal típico do PT. Tal pessoal aqui, realmente, em determinado momento, eles aplaudem o Lula e coisa e tal. Mas isso foi o máximo que o Metrópolis conseguiu fazer para encher a bola do Molusco, né? Porque a verdade é que já se sabia que não seria grande coisa. Por exemplo, o Globo disse que sem Bolsonaro e golpismo, ocupação em hotéis em Brasília no dia 7 de setembro, despenca. Ou seja, com Lula e sem apoio popular, a Júlia Zanatta está traduzindo aqui, com Lula e sem apoio popular, ocupação dos hotéis em Brasília despenca. É lógico, quem é que vai querer ver desfile militar em Brasília com Lula? Não tem lógica nenhuma isso, né? E tem algumas fotos de comparação aqui que realmente deixam uma coisa bastante estranha, né? Esse daqui foi o desfile de 7 de setembro deste ano. Está aqui, o presidente Lula participa da festa, coisa e tal. E aqui, o mesmo desfile com Bolsonaro, né? É o que eu falo para vocês, tem arquibancada, mas as arquibancadas lotam pouco, são poucas arquibancadas. O povo fica mesmo aqui na rua, na Esplanada dos Ministérios, para assistir o desfile, né? Para o desfile passar. É onde fica o grosso do pessoal. Então, o fato do Metrópolis falar ali, não que tem fila para arquibancada, tem, né? O que conta não é arquibancada. Arquibancada, é lógico, é melhor, né? Quem chega primeiro senta na arquibancada. Mas, olha só a quantidade de gente que tinha aqui no desfile do Bolsonaro. E repara a hora. Isso aqui é às 8h49. Esse outro aqui, às 9h. Aqui, ó. 9h. A mesma... A minha cara está na frente aqui do horário. Não dá para ver. Olha só. 9h aqui, está vendo? 9h nesse. E esse daqui, às 8h49, né? Ou seja, no mesmo horário do desfile de 7 de setembro do ano passado e para esse ano, essa é a diferença de público aqui, né? E não foi só isso daqui, não. Olha só. Isso aqui, ó. De novo, outra comparação aqui. Repara, aquela parte anterior é essa parte aqui. E depois, mais para frente, a coisa fica mais desorganizada. Ainda mais gente ainda tomando os lugares aqui. E no desfile do Lula, não tinha ninguém. Está tudo vazio. O Lula estava lá. E foi até engraçado que tem uma... Aqui, ó. Esse vídeo aqui é muito engraçado. A Janja acenando para ninguém, né? Se você olhar aqui no desfile, não tem ninguém dos lados. Nenhum lado ali, né? Não tem ninguém nessa área aqui, né? E aí, o Lula e a Janja vão lá, dar um tchauzinho e coisa e tal. Para quem, gente? Não tem ninguém ali, ó. Nessa outra tomada aqui, mostra também. Não tem ninguém do lado de cá. Ou seja, o Lula e a Janja estavam dando tchauzinho para o vento, né? Aquele negócio típico de sócia, quando percebe que não tem apoio, fica dando tchauzinho para fingir que está acenando para alguém e coisa e tal, né? E aqui outro... É bom, aqui o Gilberto Souza traz a pergunta que eu já falei aqui também. Se o país está dividido, cadê a outra metade, né? Mas, olha só, a gente tem que ser honesto nesse ponto também, né? O Bolsonaro sempre foi um presidente que primava pelo patriotismo, pelo nacionalismo e coisa e tal. Então, ele sempre investia muito nesse tipo de coisa. Então, é natural que as pessoas que votam no Lula não tenham o mesmo entusiasmo com o 7 de setembro, esse tipo de coisa. Mas, dito isso, mesmo assim, o pessoal podia ter ido prestigiar, né? Ou pelo menos uma parte do pessoal, né? O que a gente está vendo é que realmente não tem apoio nenhum, né? A impressão que dá é, literalmente, de jabuti colocado no alto da árvore, né? Quem colocou esse jabuti no alto dessa árvore? Porque o povo não foi, né? E aqui tem algumas imagens do 7 de setembro, né? A gente já fez algumas comparações com o 7 de setembro do Bolsonaro. Mas vale lembrar que o 7 de setembro de 2022, o Bolsonaro fez um grande encontro no Rio de Janeiro. Eu estava aqui, eu estava aqui no meio desse pessoal aqui, ó. Um grande encontro no Rio de Janeiro, lotado, completamente lotado. A praia de Copacabana, todas as pistas até a praia, aqui até o mar mesmo. Cheio de gente, estava realmente muito cheio o 7 de setembro de 2022, né? Em Brasília também, completamente lotado o 7 de setembro também, de 2022, né? Impressionante a quantidade de gente aqui no 7 de setembro de Brasília também, ano passado, né? Isso daqui foi depois do desfile, tá? Teve o desfile primeiro, em que estava lotado o desfile também, e depois o pessoal se reuniu aqui pra fazer justamente o apoio ao Bolsonaro, né? Então, realmente, impressionante isso. Aí, você vê aqui, em outras cidades aqui do Brasil. Isso aqui é Belo Horizonte. Também, o desfile, não tinha ninguém assistindo o desfile. Rio de Janeiro. Isso aqui, ó, Rio de Janeiro, olha só. Olha, o Rio de Janeiro costuma encher, tá? Costuma muita gente assistir o desfile aqui no Rio, e não tem ninguém assistindo aqui. Ficou completamente vazio, no final das contas. No Brasil todo, muito vazio o desfile de 7 de setembro, né? Aqui, o... Até a Amanda Klein, que vocês conhecem ela, né? É totalmente lulista, totalmente a favor. Ela dizendo aqui, ó, veja, temos que admitir que não tem povo nesse 7 de setembro. Exatamente, né? Ou seja, cadê os eleitores do Lula? Ok que eles não tenham tanto interesse em patriotismo quanto os eleitores do Bolsonaro, mas nem pra parecer, assim, não tem nada, não tem ninguém. Realmente ficou muito estranho isso daí, né? Bom, o Jorge Serrão aqui fez uma imagem aqui de como seria a antecipação dele no dia 7 de setembro, e, na minha visão, ele acertou direitinho, né? O pessoal melancia fazendo desfile aqui no meio, e um monte de militantes da CUT, da UNE, do não sei o que lá, do sindicato, do MST, com mortadela do lado assistindo. A minha visão foi exatamente... Ele acertou 100% a previsão dele de como seria o 7 de setembro de 2023, né? E o Lula fez um pronunciamento no dia 7 de setembro, que, lógico, foi acompanhado de panelaço em várias cidades do Brasil, mostrando que, no final das contas, não tem jeito, ninguém apoia esse cara. Como acharam que seria uma boa ideia botar um corrupto na presidência da república? Não tem lógica isso, não tem porquê esse socialista dar certo, não tem como isso dar certo, né? O 7 de setembro só evidenciou a falta de apoio, né? E, bom, o pessoal tá reclamando das Forças Armadas aqui, dizendo que a Força Armada nunca mais vai ter esse apoio todo e coisa e tal, mas eu discordo nesse ponto, tá? Porque o pessoal tá falando isso daqui porque queria um golpe. Eu não concordo com isso, acho que golpe não resolve problema nenhum, a saída é menos violência, não mais violência. A gente não precisa ficar preocupado, o Lula já tá fazendo um governo de merda, vai ser melhor assim, deixa a esquerda cair por seus próprios erros. Isso é mais importante. Ah, vão fazer autoritarismo? Vão, realmente, a gente vai passar quatro anos muito difíceis com a esquerda aqui no Brasil, se a gente não conseguir tirar eles antes, né? A economia vai pro saco? Infelizmente vai pro saco, mas isso tudo é melhor do que ter golpe. Porque golpe a gente sabe como é que começa, não sabe como é que termina. Bolsonaro, muito legal, muito bacana e coisa e tal, mas quem garante? Depois que deu o golpe, meu amigo, quem garante que vai ser Bolsonaro que vai ficar mesmo no poder? No final das contas, essas coisas são imprevisíveis. Deixa quieto, deixa a esquerda morrer pela própria boca, que vai estar tudo certo. A gente tá caminhando nesse sentido, isso aqui é desespero das esquerdas no mundo todo, que estão fazendo esse tipo de coisa pra ganhar o poder a qualquer custo, pra tentar se manter, falando de fake news e querendo calar todo mundo. Isso não tem resultado, isso não vai resolver nada. Eles vão se esforçar muito, vão prejudicar muita gente, é verdade, e não vão conseguir nada no final das contas, né? Enfim, esse é o caminho pra frente. Então, eu não tenho nada contra as Forças Armadas, acho que elas fizeram o correto, não tinham que dar golpe nem nada. Agora, é claro que muita gente patriota ficou chateada com as Forças Armadas por conta disso daí, né? Aí, realmente, tem muita gente com essa visão. A Janja, vestida de vermelho, fez o L no desfile militar, né? Ó, que coisa importante isso. Ah, outra coisa. O Lula querendo fazer uma coisa diferente pra dizer que o desfile militar, que o Brasil agora não é só exército, aí ele fez isso, que o desfile militar tinha quatro partes, tinha a parte da ciência, a parte da saúde, a parte do não sei o que lá e coisa e tal. A parte da saúde foi isso daí, né? O nosso mascote da Ku Klux Klan brasileiro, né? Porque você sabe que aqui nos Estados Unidos, mostrar essa imagem, o pessoal acha isso um absurdo completo, né? Isso aí é um boneco da Ku Klux Klan, né? Enfim, e o mais curioso é que nem gotinha tem mais no SUS, que agora a vacina da poliomielite é agora injetável também. Então, eu não sei, eu nunca gostei muito desse mascote por causa dessa referência à Ku Klux Klan, né? A Ku Klux Klan, pra quem não sabe, é um movimento racista aqui nos Estados Unidos, que foi muito forte na década de... No ano das leis de Jim Crow, lá, depois da abolição da escravatura, até o início do século XX, né? Foi muito forte e eles vestiam capuzes brancos, igualzinho o Zé Gotinha, cara. Igualzinho mesmo, impressionante. Tá aqui, o Zé Gotinha saiu do cativeiro, né? O pessoal aqui dizendo, não, porque Bolsonaro não gostava de vacina e coisa e tal. É um absurdo falar nisso do Bolsonaro. Não tinha nada disso, não. O Bolsonaro tem reservas, ou tinha reservas, com a vacina da Covid, e que eu acho que ele tinha muita razão em alguns pontos que ele colocava ali, né? Vocês sabem, eu sou um fã de vacinas, eu não tenho nada contra vacinas, ao contrário, eu me sinto um privilegiado por tomar vacina da gripe todo ano, mas essa vacina da Covid desenvolvida tão rápida, eu fiquei com o pé atrás dela também. Mas, enfim, quiseram colar isso no Bolsonaro, que ele era contra a vacina e não sei o que lá, aí botaram aqui que o Zé Gotinha saiu do cativeiro e coisa e tal. Que besteira isso, cara, impressionante. Bom, e se tava tão vazio assim, onde é que tava o povo, né? A maior parte do pessoal simplesmente ignorou o desfile. O Lira, por exemplo, foi pra Lagoas e coisa e tal. Muita gente não tava nem aí pro desfile. O pessoal do Bolsonaro tava fazendo uma campanha de doação de sangue, ou seja, ao invés de você ir no desfile, doi sangue, que é um ato patriótico também e coisa e tal. É uma forma até de homenagear Bolsonaro, porque Bolsonaro precisou, há cinco anos atrás, na época da facada, ele precisou de sangue também, né? Então o pessoal fez esse protesto, parece um protesto bacana. E é isso daí. É o que eu falo pra vocês. No final das contas, a esquerda pode fazer todos os truques dela, usar todos os truques, usar o judiciário, usar a polícia, usar todos os truques dela pra tentar se manter no poder. Pode ser que consiga se ficar no poder, sim. Infelizmente eles têm essa possibilidade. Mas nunca mais a esquerda ganha corações e mentes dos brasileiros. Nunca mais eles vão ter oportunidade de ser eleitos, porque realmente o povo quer eles. Só com um truquezinho daqui pra frente. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.